Música Navega-se em rumo No mar desta vida Nas águas perdidas Sua nave está Sem ter um amigo Que te deu destino Buscando o caminho Do qual deve andar Além tem um porto Que sempre espera A nave perdida Preste-as a afundar Ali se chegares Ficarás seguro Nos dias futuros Repouso acharás E quando as ondas Ali levantares Ficarás afeto Sem rumo encontrar Jesus Jesus te acompanha Ao teu lado Sorrindo Falando baixinho Eu vou te ajudar O mestre acalma Toda tempestade E da autoridade As ondas pararem Pois ele é a rússola Que está indicando Que está naufragando Nas ondas do mar A fome A doença São problemas São problemas Da vida Se alguém te convida A desanimar A desanimar Tostrando a grandeza Que oferece este mundo Dúvida Dúvida Tu ficas Sem rumo encontrar Navega Confiando Na força divina Pois ela indica O perigo onde está Ali se chegares Ficarás seguro Nos dias futuros Repouso acharás